Você foi falar de mim pros seus amigos E os nossos segredinhos você os revelou Agora reclama que tá sozinho Tentando me prender mas minha pepeca voou Igual uma abelha no mel Um beija-flor na flor eu vou mamando Vou sentando por aí fazendo amor Igual uma abelha no mel Um beija-flor na flor eu vou mamando Vou sentando por aí fazendo amor Oh, você quis cortar minhas asas Mas a mira ela voou Oh, você quis cortar minhas asas Mas a menina voou Oh, você quis cortar minhas asas Mas a menina voou Igual uma abelha no mel Um beija-flor na flor eu vou mamando Vou sentando por aí fazendo amor Oh, você quis cortar minhas asas Mas a mira ela voou Oh, você quis cortar minhas asas Mas a menina voou Brincalhão demais Vai, vai Brincalhão demais DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Você foi falar de mim pros seus amigos E os nossos segredinhos você os revelou Agora reclama que tá sozinho Tentando me prender mas minha pepeca voou Igual uma abelha no mel Um beijo a flor na flor eu vou mamando Vou sentando por aí fazendo amor Oh, você quis cortar minhas asas Mas a Mirela voou Oh, você quis cortar minhas asas Mas a menina voou Oh, você quis cortar minhas asas Mas a menina voou Igual uma abelha no mel Um beijo a flor na flor eu vou mamando Vou sentando por aí fazendo amor Oh, você quis cortar minhas asas Mas a Mirela voou Oh, você quis cortar minhas asas Mas a menina voou Oh, você quis cortar minhas asas Mas a menina voou Brincalhão demais Dj Pauli de novo Aí cê gosta né DJ Volley de novo, DJ Volley de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Vai, vai